Carro Bendeza Carro Bendeza Parcelinha pequenininha Que não vai mexer no seu bolso E que vai fazer você trocar de carro Aqui no Chima Automóveis Mais uma oferta Peugeot 2008 Este é um greve 1.6 O ano dele é 2016 Vai com teto solar Câmbio automático Está impecável De 68 mil e 800 Por 66 mil e 800 Eu disse Apenas 66 mil e 800 Agora para fechar as ofertas do Chima Automóveis, nós preparamos para você este Citroën C4 Picasso, o ano é 2011, este é câmbio automático, comando borboleta, de R$ 35.800 por R$ 32.800, apenas R$ 32.800. Então você quer trocar de carro e está procurando a melhor oferta? Vem para cá, vem para o Chima Automóveis, porque Chima Automóveis é tradição e tem as melhores ofertas, esperando por você. Música